Tô muito suspeita pra falar mais, olha que lindo Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Como vocês estão vendo aí no título, vai ser um vídeo de lancheira Só que, como tem que ir ao forno, então demora mais, então é melhor eu fazer um dia antes do que acordar mais cedo do que eu já acordo Porque geralmente eu acordo cinco e meia, então vou fazer um dia antes, eita, opa, sai casquinha E aí pra eles levarem de lancheira amanhã, pra ele ficar mais prático, né? Mas lembrando, gente, não esqueça de deixar aqui nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, tá bom? Quero ver se você é educado, porque só os educados me respondem Então vou fazer um bolo de chocolate Aqui eu coloquei um ovo Esse bolo é super fácil, super simples, inclusive ele é a base do bolo caminho sem volta Que é que o meu canal sabe desse bolo maravilhoso Aí vamos, opa, colocar uma xícara de açúcar A medida da minha xícara é de 250 ml Aí a gente vai misturar até ficar creme um pouco claro Vocês vão ver como tá bem amarelinho, vocês vão ver Tão vendo que tá ficando mais claro já? Não Opa, desculpa aí, gente Caramba Então a gente mistura o açúcar no ovo Até ele ficar um creme mais claro, como tá agora Ó, agora aqui eu vou colocar uma colher de café de essência de baunilha Vou colocar uma xícara de leite Tô usando a mesma xícara como medida, tá? De 250 ml Vou usar essa xícara pra medida de tudo Vou dar uma misturada Agora eu vou colocar 3 quartos de óleo Vou colocar, ó, desse chocolate 50% Vou colocar uma xícara de chocolate 50% Dê, eu só tenho achocolatado Pode ser achocolatado, não tem problema Então uma xícara E aí eu vou misturar bem Agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo Usando a mesma xícara como medida, tá? E aí eu vou colocar a primeira xícara e vou misturar E depois eu coloco a segunda Gente, esse bolo, ele é tão simples e tão fácil e tão rápido Que é praticamente isso Depois da farinha de trigo aí vem o fermento E não precisa nem de batedeira Com o fuê Acho que é assim que se fala esse nome, né? Ou garfo, enfim Dá pra você fazer aí Porque ele é muito fácil, muito simples, muito rápido Ó, agora eu vou colocar a segunda xícara Gente, ó, depois de misturar bem Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó E a tampinha do fermento em pó equivale a uma colher de sopa Já tô com a forno untada aqui E meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus Então duas dicas importantes quando vocês forem fazer qualquer bolo É, a forma sempre tem que já estar untada e o forno pré-aquecido Pra ajudar no processo do fermento em pó Gente, ó, massa na forma Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por apenas 30 minutos E pronto, depois vai estar pronto E aí eu continuo gravando vídeo de lancheira só amanhã, tá bom? Aí vocês vão ver o corte no bolo, o corte na lancheira e tudo mais Bom dia, gente! Dando continuidade Vamos ver a lancheira Ai, gente, minha vida, como é ruim acordar Não é nem acordar, é levantar nesse frio, senhor Vou fazer ovo de codorna Gente, ó, vou cozinhar seis ovos de codorna Pra eles levarem pra escola E dois ovos cozidos de galinha Pra eles comerem aqui no café da manhã Junto com fruta, pão Gente Então vamos lá Vou cortar aqui o bolo Pra colocar ali pra eles comerem Ó, pra vocês verem Ó como fica grande e fofinho, ó Maravilhoso esse bolo Maravilhoso, só faço Vou colocar aqui Três pedacinhos De bolo E aí eu vou mandar de flor Vou mandar morango Ó, vou mandar morango Vou colocar essa forminha de estrela aqui, ó Só pra deixar bonitinho Dessa vez eu vou cortar o morango Pronto Ó De fruta morango E aí Minha gente, calma aí Vou mandar ovo de codorna Que é uma coisa que eu mando Sempre Porque eles gostam bastante Aí agora Vamos pra parte Que eu mais gosto De enfeitar E lembrando Que o site Onde tem Esses palitinhos Essa Esse pote de lancheira Tudo vai tá aqui No box de informação E no comentário fixado, tá? Então O que a gente vai fazer? Deixa eu ver Cadê o corinho? Ó Vou colocar aqui no morango O coelhinho Aqui no bolo Esse aqui eu vou colocar aqui Cai um pedacinho de bolo Vou colocar um olhinho aqui E um olhinho aqui Dinossauro no ovinho Ai gente Nem tão vendo direito, né? Desculpa Desculpa Aqui eu vou colocar um coraçãozinho Aqui eu vou colocar um moranguinho Aqui um lacinho E aqui um coraçãozinho Pronto Gente Olha Que bonitinho E faz totalmente a diferença, né? Se vocês colocarem um antes e um depois aí, ó Pra vocês verem Que gracinha Tio Muito bonitinho, ó Vocês acharam? Que coisa Mais linda Bom, gente É esse o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa bastante like Se inscreva no canal Quem ainda não for inscrito E se vocês gostam desse tipo de vídeo Deu pra cá Pro meio, bichinho Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Falando Glê Faz mais Hashtag Lancheira Tá bom? Pra eu saber que vocês gostam Coisinha fofa Sou muito suspeita pra falar mais Olha que lindo Ai, detalhe Já falei pra vocês, né? Sempre no intervalo Os amigos deles Eles sempre Tem os amigos E uma guarda, né? Eu falo uma guarda Porque lá na escola são duas Mas tem uma guarda em específico Que eles falam Que ela sempre vai lá Pra ver o que eles levaram E os amigos deles também Aí eles ficam Ai, nossa, hoje você trouxe isso Nossa, com esse bichinho Então aí eles ficam Tentando adivinhar Qual que é a comida, né? Porque às vezes, tipo assim O vinculador eu sempre mando Fruta também Eu sempre mando Mas às vezes eu faço Alguma receita diferente Aí teve uma amiga Esse tempo atrás Que eu fiz um bolo de chocolate Ela falou Ai, você trouxe brownie Aí eles vieram perguntando Mamãe, é brownie? Aí eu falei Não, é um bolo de chocolate saudável Ela Porque a fulana Falou que era brownie Então, assim É a sensação Na hora do intervalo, né? Que os amigos deles Sempre vão ver O que que eu tô mandando O que que eles estão levando E qual é a carinha Os bichinhos Que eles estão levando no dia Então, gente Cara, fala sério Até eu, adulto Ficaria empolgada Com o negócio deles Imagina criança, né? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau